Sua casa é muito especial, ela tem que ser muito bonita, tem que ser feita, reformada do jeito que você imagina. E se você tá fazendo cotação de barmos e granitos, antes de fechar o negócio, dá um pulinho aqui na antiga. Quatro vezes sem juros, né, amante? Quatro vezes sem juros. Materiais lindíssimos. Faz projetos especiais, mesas, bancadas, lareiras, um aparador diferente. Agora dá uma olhada nos preços que a gente está trazendo. Crema anticarto. Isso, na medida 40 por 40, só 135 reais o metro quadrado. Esse material é lindíssimo. São materiais nobres que a gente está te passando. E agora, olha, você tem o crema grego, você tem o branco tassos e o crema clássico, todos na medida de 40 por 40. A quanto você está fazendo? Só 99 reais o metro quadrado. Você acompanha o preço do mármore no mercado? Então vem aqui para o Chile que você vai comprar muito bem. Branco vôlacas, na medida 30 e meio por 30 e meio, a quanto? 96 reais. Vamos conhecer o sal, Estona? Você já conhece o material? É uma mistura de granito com sílica e quatro, que acaba sendo um material muito mais resistente, tem diversas cores. Inclusive o branco que é difícil, difícil não, não existe. Não existe. O granito nessa cor. E veio a conhecer também o xodopaque, que é um vidro estrutural que reveste paredes, pode ser colocado no banheiro, cozinha. Fica chiqueiro um material como esse. E esse é vendido em placas, não é isso? É vendido em placas de 2,20 por 1,26. Tem muito mais, você tem que conhecer aqui porque o showroom é muito legal. É de segunda a sexta, às 9h e 19h, sábado às 9h e 17h. Na Paz de Barros, 1582. Dois, telefone. 69, 65, 98, 77. Traga sua planta, traga as medidas, traga as suas ideias que eles vão fazer pra você. Atiga.